Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, estamos aqui no episódio 7 de God of War Ragnarok Dessa vez a gente agora avança, né, rumo àquela localização lá em cima Vocês viram que o Tyr falou pra gente que o negócio visto aqui debaixo é bem mais alto E a gente tá descobrindo vários mistérios aqui em Aufheim, no Stront E esse baú aqui eu acabei abrindo ele, tá? É, se ativa ali, ó, bate aqui, bate aqui, e bate naquele refletor ali, ó Tem outro do lado, é só isso Agora a gente vai avançar pra continuar Ixi, mais é, ó Lá vamos nós de novo Órbito de luz vindo! Olha a sua vida aí! vai esperto aqui né olha só velho, tanto que eles rancam mais um, a esquerda Kjalfa atrás de você, Pai atrás de você rapaz negócio tenso hein esses elfos parece que não acabam 5 de 48 depois a gente vai a caça desses corvos hein vamos lá outra porta de luz tem pedra do anoitecer no escudo da estátua mas o ângulo tá errado acha que tem como impedir os elfos de se enfrentarem? se freir não tivesse abandonado o reino poderia haver uma paz definitiva mas agora será mesmo que a culpa é toda do freir? essa guerra começou muito antes dele chegar mas ele tinha o poder para curar a terra e acabar com a guerra não é? ele fez o risco ai talvez para alfheim mas não para ele necessariamente bom acho que todos tem o direito de seguir o próprio caminho seja lá onde forem parar é isso ai né é isso ai né bora é isso ai valeu tal lugar sombrio aqui né Boa É que a gente já vai Tá, então pera aí Eu acho que a gente vai ter que ir de lá Mover essa estátua, certo? E voltar aqui e tentar acertar Eu acho que não, hein Ah, é embaixo ali, galera Então tá certo do jeito que tava Eu achei que era em cima, igual as outras portas Vamos ver se ele vai pra baixo, né? Tem que ter uma forma de mover a pedra Do anoitecer da estátua pra conseguir o ângulo certo Pois é Será que... Enfim, vamos ver Será que dá pra quebrar do outro lado ali? Alguma coisa Será que tem mais alguma coisa aqui Que a gente quebra e dá certo? Tá A estátua não para de ficar presa na asa Então pera aí Vamos tentar dar um jeito nessa asa Vamos tentar dar um jeito nessa asa É, pior que aqui não dá, né? Embaixo não tem nada relacionado a isso Apesar... Deixa eu tentar uma coisa aqui Que a gente não tem o ângulo dela tudo certinho, né? Vamos fazer assim, ó Vamos parar e ver se desse ângulo aqui A gente enxerga alguma outra coisa Lá em cima Pô, mas aí... Aí vai... Não vai dar certo O escudo tinha que ficar mais pra baixo Exatamente Deixa eu tentar descer Calma aí Tem alguma coisa que dá pra mexer aqui? Cara, que complicado, hein? Deixa eu ver uma coisa Pai, pai Lá em cima Tá certo, hein? É isso É que tinha que bater Não tinha nada Mostrando ali, né? Por isso que não deu certo Joguei na cagada mesmo Pra mim já dá sorte Mentira Na última vez que viemos aqui A gente matou o rei elfo escuro É Mas que pena Queria mesmo saber o que houve A gente teve que se defender Mas quando ele morreu Disse que ajudamos o lado errado Entendo Eu fico pensando, né? Mimer, o homem mais inteligente vivo Como é que ele não sabe Qual Atreus tá mentindo, né? Ali A câmara central vai nos levar até o topo Depois da gente passar por mais uma porta de luz Tá Legal, mais puzzles Deixa eu ver aqui A gente tava aqui embaixo Beleza Olha o que dá pra fazer aqui Olha lá Tem ressonita lá em cima Forma um belo par com a pedra do anoitecer Os elfos luminosos têm talento pra decoração Ressonita lá em cima Lá em cima Só preciso ver onde que tá a ressonita pra gente acertar Ah, lá Tá virada pro lado errado E como é que ia dar pra gente Deixa que eu agilizo isso Esse ângulo deve dar certo Esse ângulo deve dar certo Tá, peraí Muito bem As suas ordens Mano, esse tiro deve ser forte Dá pra gente Ir ali e pegar Ou não Agora fiquei intrigado Ah A gente aí perdendo o baú Não pode deixar nada não Tá, tem mais uma mensagem ali Sem limites Como assim? Poder? Evolução? Ambição? Um pouco vago, não? Sem limites Preciso reconhecer o trabalho dos elfos luminosos Não há um templo tão bonito quanto este em todos os nove reinos E pensar que apenas dois invernos atrás de tudo isso estava coberto por uma colmeia e escuridão Eu tenho certeza de que isso tem uma beleza própria Mas o que eu posso dizer? Mármore branco e ornamentos em ouro são muito mais elegantes Legal, né? Vamos lá Ai, cara, isso tá ficando cada vez mais interessante O que houve? Da última vez eu ouvi minha mãe lá dentro Agora não ouço mais A alma dela faz parte da luz agora Foram unidas por forças mais antigas do que Odin Ela está em paz, Atreus Espero que sim Quando o meu pai entrou na luz, ele disse que... Você entrou na luz de Aufheim? Entrei E mesmo assim você está aqui totalmente são E não foi incinerado Me diga, Kratos O que você viu? Essa lembrança é só minha Mas tudo passou muito rápido Não foi rápido pra mim, não Eu fiquei preso O Atreus se superou muito pra me salvar Eu só imagino como foi Bom O Tríptico de Groa, aguarda O Tríptico de Groa Legal, aonde? Ah, tá aqui, ó Já conheceu a Groa? Várias vezes Mas ela era muito atormentada por visões Então, falar com ela era Difícil Pra dizer o mínimo O que é que ele está aí? Ele está ouvindo isso, mano Acho que ele está lembrando de quando ele entrou na luz de Aufheim O Tríptico de Groa O que foi? Eu... Ouvi alguma coisa Pai, ela... Se foi Se foi Vamos Que louco, né, bem? Quase chegando Mudaram umas coisas Da última vez Tinha coisas de colmeia aqui Vários elfos escuros Eu... Todo esse tempo eu achei que o rei elfo escuro... Os elfos escuros eram... Tia... Sim? A gente ajudou o lado errado Tem certeza que é essa a pergunta certa? Eu... Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu não sei Então é melhor não escolher Então é melhor não escolher Da hora, né? Tá Mesmo caminho Só do outro lado, né? Enfim, vamos continuar Ah, eu me lembro disso O santuário está bem ali É, mas tinha um baú Nornir aqui da última vez Ah, acho que mudaram de lugar Que louco Está ali Ah, vocês voltaram Bem-vindos Vamos ver se tem alguma coisa para a gente fazer Acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos se achasse que o que eu faço não faz diferença? Só tem uma coisa que pode dizer como a gente vive a nossa vida Nós mesmos Tá, vamos ver o que a gente pode fazer Ah, armadura Peitoral Ó, a gente liberou uma coisa nova Essa armadura não tinha, né? Legal Mais focado em rônico, né? Deixa eu ver aqui Se dá para a gente Eu aceito Ativamentos Aprimorável 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 Tem que ser de madeira pedra, hein? Vai acertar em cheio A morte deles vai ser indolor Mentir Demorou Vamos lá Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em plena vista Então vem cá ver isso Ah, sim Aqui vemos a Gro em busca do marido desaparecido Ela nunca desistiu de achar ele Meditou por semanas a fio Infelizmente ela achou Outra coisa Uma visão do Ragnarok A notícia da visão da Groa chegou até Odin Ele procurou ela E exigiu que contasse só para ele Parece que ele não gostou do que ouviu Bosque de ferro? Esse é o... Eu... eu não sei o que é isso O santuário mítico dos gigantes Interessante Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que era Mas o bosque de ferro não é um lugar, rapaz É um conceito Um paraíso metafórico Não é real Supostamente Groa pediu que as cinzas dela Fossem levadas para Jotunheim E a alma ficaria em paz na luz Mas duvido que Odin tenha respeitado isso O campeão? Eu acho que é para ser... Eu Você supõe demais É, melhor não interpretar coisas abstratas literalmente Profecias são traiçoeiras Embora algumas estejam mais na cara do que outras Ragnarok Isso O fim de tudo Então é isso Não tem nenhum jeito de impedir Deve ter um jeito Por que mais esconderiam isso? Tia Olha Foi isso que a gente viu É você Lutando no Ragnarok Não Eu não Eu não posso O que é aqui? Ora, essa não Asgard é destruída? Mas os outros reinos prosperam? E Odin morre Ela mentiu A Groa mentiu Faz sentido O Odin está seguindo uma profecia falsa Então Podemos vencer o Ragnarok E acabar com o Odin Nós não estamos presentes em nada disso Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard E mais O exército de Hel estava lá E os elfos O campeão Tá bom Não importa quem seja Mas dessa vez Sabemos de uma coisa que o Odin não sabe A gente pode vencer Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas Mas A gente acabou de ver Atreus Está errado Vamos Há muito a discutir Temos que ir Parece 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 que ele achou alguma coisa Não dá pra impedir o Ragnarok Mas dá pra vencer Se destruírem Asgard Odin não vai ser a única vítima Deve ter algum outro jeito Tá Melhor ele se concentrar na saída De acordo Talvez seja pra jogar de volta Felipe O que é Cala? Aba O que é Cala? Não vai ser O que évalo? Vai ter que ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você consegue! Vamos! Vamos! Opa! Opa! Lado direito! Ele está bem brabo, hein? Lado direito! Lado direito! Lado direito! Opa! Ei, não! Escalça! Olha a vida dele A vida do Elf Tava na beiradinha Tava no finalzinho A gente quase conseguiu Mas difícil, hein? Muito difícil Apenas mais, né? Eita Apenas mais Eita A CIDADE NO BRASIL 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 PORRA! Você tá bem? Não Eu... Vai ficar tudo bem, Tir Você viu o que vai acontecer? Eu disse que não ia participar da guerra Mas aqui estou eu, arrastando um elfo inocente E marchando em direção à destruição de Asgard Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha Eu não vou levar vocês pra guerra Não vou Não sou mais esse deus Eu não quero lutar Mas com vocês três não dá pra evitar O caminho de vocês é cheio de morte Dor e sofrimento inimagináveis Marão! Não! Atreus! Merda! Tá bem, mano Se segura aqui! Suas correntes! Se aguarda-se São feio de glória Que cuidado! Ah, que horror! Está ferido. Não, senhor. Parece que o Tyr não gostou, não, mano, disso. Aí, Tyr. Valeu. E sinto muito por antes, eu... Não. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo. É melhor irmos. Vai escutando de novo. Ah, está alguma coisa aqui para trás. Olha, eu só quero fazer a coisa certa. E de acordo com a profecia... Chega de falar da profecia. A guerra não vai te dar o propósito que você busca a Deus. Só um massacre. E o que a gente faz, então? Aceita? Não faz nada? Chega! Não faz nada. Discutimos o próximo passo quando nós estivermos em perigo. Um ataque de um elfo escuro. Que sorte. Eu sei que enfrenta a elfo. Não podem deixar a gente impacte. Elfa! Por esquerda! Elfa! O que é o melhor? O que é o melhor? Tá Por aqui Agora é a treta do Tiofa! 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 Gostei! Tiofa! Tiofa! Vamos, vamos! Desquieta! Opa! Desquieta! 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 Ataque à direita! Desquieta! 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 Vamos continuar! Desquieta! 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 Ataque! Rapaz, o negócio tá looping Encontro vocês do outro lado. Beleza. Continuem em frente. Cuidado atrás de você! Dock! 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 Ah! Um pedaço! Ah! Ah! cultural! Ah! Uh! Uh! Um pouco mais. Uai, eu quero ir né filhão Mas Os bichos não estão deixando não Opa Tá, por aqui não está para ir Tiro, a gente... Abra o portal, por favor Você quer guerra, Atreus? Veja só o legado que essa deixou para as terras áridas Eu não aguento mais Segredo de Groa É melhor a gente dar uma olhada nesse deserto Eu quero ver isso aqui Olha, eu sei que não é para confiar em profecias Mas não sei se faz sentido ignorar o que a gente viu Não vamos ignorar Vamos falar sobre isso em casa Por enquanto Eu só quero procurar o animal ferido que você ouviu antes Você? É mesmo? Sim Bom Tá bom então Legal Isso aí Vai na frente Ah tá Que da hora, velho Boa Oi A Pia Pai 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 Ó, é. Ó, é. Um ruim de mira, pô. Vamos ver se a gente acerta aquele curvo ali. Ah, aquele aqui, ó. Olha, quase, hein. Vai, curva. Aparece aí. Tá. Peraí. O Atreus ouviu uma criatura sofrendo no deserto. Uma tempestade dessas? Que incrível. Você conhece a Elfheim muito bem, né? Tem ideia do que tem por lá? Não, desculpa. Eu e os elfos é uma longa história. Mas é melhor que nossos caminhos não se cruzem. A substância de colmeia é mais pegajosa do que eu gostaria. Mas boa sorte na busca. Coloquem um pano nas orelhas pra não deixarem entrar. Não reclamem antes de tentar. Tô feliz que esse machado tá nas suas mãos. A gente tem mais pra falar? Não. Vambora. Há um engaste de acessório de companheiro vazio. Selecione quem os acompanha no menu de armaduras para equipar acessório. Ó, é. Vamos ver. Acessório. Ixi, mano. Que que é isso? Dois gulunds estão sentados na frente desse marco que exibe a palavra anormal. Eles estão amarrados a um trenó e completamente calmos. Que estranho. Há quanto tempo estão aqui? São tão bem comportados quanto os pecs Vanna. Caraca, que da hora, velho. Que animais são esses? Gulunds. Eles são de Vanaheim. Não sei o que estão fazendo aqui. Ah, que que a gente sobe, mano. Da hora. Alguém treinou eles pra puxar a trenó. Que sorte a nossa. Gulunds domesticados? Muito estranho. Opa. Opa. Não consigo ouvir nada daqui. Que tal decidir o nosso rumo numa caverna? Tá, nova área revelada. Vamos explorar aqui. Uma coisa interessante aqui. Não dá pra chegar em cima com toda essa areia. Tá, então vamos descer. Provavelmente a gente consegue alguma coisa do outro lado. Um baú de tesouro! Maldita areia! Tá, a gente veio daqui, ó. A gente explora um pouco do lado esquerdo. Vamos do lado direito aqui agora. Caraca, vai ser militar aí, hein? Mais baú. Tira aqui. Quanta areia! Acho que a gente não vai passar do portão com essa tempestade. Pois é. Aguenta aí. Vamos explorar pelo menos. Vamos explorar pelo menos. Cuidado! Atrás! Atrás de você! Cuidado! Atrás de você! Cuidado! É, porra! É um mestre, ainda não! Nossa, sua esquerda! Eita! Oh, nossa! Oh, nossa. Tampada não tem tempo. E aí Esse elfo aqui das sombras Ele é o reizão, né? Aquele que a gente enfrentou no De 2018 Nossa, ele é chato A gente enfrentou dois, na verdade Foi muito difícil, por sinal Vamos 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 O cara derrubou essa pedra, velho Na sua direita O cara derrubou essa pedra O que você quer? Lado direito! Lado direito! Lado direito! Lado direito! Lado direito! Lado direito! Rapaz, o Argelpo Escuro Isso, hein? Tributos a Freyr Não confunda com Galahorn Esse item simboliza paz Ou pelo menos a esperança de paz de Freyr Os elfos mais otimistas Dizem que um dia Freyr sopraria A corneta do silêncio e acabaria com a guerra Entre os elfos, infelizmente era só uma esperança Nenhuma profecia jamais mencionou uma corneta assim Até onde eu sei um item desses não existe Mas ainda, mas isso não acabou Com a esperança dos elfos, eu entendo eles Tá Olhem aqui O propósito da torre Embora agora serve de posto militar A arquitetura dessa torre sugere que ele tinha uma função Diferente na época antes da divisão entre luz e escuridão Não encontrei informações nos arquivos O que não é incomum Muitos dos textos presentes neles foram alterados Por várias gerações Mas a própria ausência de informações já diz algo As cerimônias que aconteciam aqui eram tão profanas Tão desfavoráveis ao nosso status quo atual Que os bibliotecários apagaram todas as menções ao verdadeiro propósito dessa torre Não posso deixar de pensar que a resposta é achar para uma paz duradoura Tá Tá, vamos pegar aquele baú Nossa, cara Esse zelfo aqui é cabuloso, hein O que é isso? O diagrama do punho de uma espada Mostra pra um dos anões Vão saber o que fazer com isso As páginas são bem antigas e podem estar em qualquer lugar É provável que as relíquias descritos nos diagramas sejam muito poderosas Provavelmente a gente consiga alguma habilidade com elas, né Uma bela armadura que foi encontrada nas terras áridas de Alfheim Ela tem o mesmo esplendor do próprio reino Força, manoplas do esplendor Caraca, que da hora, hein Uma esquiva no último segundo ativa a distorção de reino Causando lentidão temporária nos inimigos Que da hora Agora a gente tá mais forte Vamos por aqui, porque a gente veio pro outro lado Mas o Golãos tá aqui Tá Coisa interessante por aqui, ó Ah, tá ali atrás Dá a volta Outro ali Ah, os Golãos vêm atrás Que ótimo, velho Que bom que a gente não precisa voltar lá Tá legal, acho que a gente vai precisar De entrar ali agora, né Eu acho A gente tem três, hein, galera Ah, então acho que é do lado de lá mesmo Vamos atravessar do lado de lá Por aqui Por aqui a gente consegue acertar os três, ó Já era Bora Bora Tem mais um, hein Diz, tá lá em cima Ah, tá Vamos descer Já era Casco de Dromel, que bom Exploramos pra cá Pra esse lado de cá Parece Ó Ah, bugou Agora não dá pra pegar Pra esse lado de cá Parece que não tem mais nada Agora a gente tem que continuar por aqui Pelo menos é o que parece 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 Pelo lado de cá, hein Pelo menos é o que parece 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 É, tem passagem ali também Mas vamos aqui, ó Vamos aqui, provavelmente a gente tem que escalar em algum lugar A gente vê alguma coisa e vaza daqui Ixi, mano, o que é isso? Ah, é aqueles bichos chatos, né? Olha a sua esquerda Ai, essa doeu, cara Não me dá hora, se viu na hora certa O cheiro deles é horrível Eita Quase que a gente não pode perder o negócio na hora O Dynistro tá lá em cima, derruba ele O desgraçado vai explodir, cara O Dynistro tá lá em cima O Dynistro tá lá em cima Eles mataram um elfo O deserto da nossa ignorância Tá, tanto do que nós somos se perdeu Não só esse Leviatã dissecado Ou a espécie dele A identidade inteira dessa criatura É um conhecimento esquecido Ela era um predador? Um espectro das terras áridas a ser temido e evitado? Ou talvez um gigante bondoso domado pelos elfos diante da visão E que era usado pra prover carne? A resposta é um grão de areia no deserto da nossa ignorância A nossa história permanece enterrada embaixo De gerações de elfos mortos Caso mais alguém se livre do nosso dogma maligno E busque respostas Que estes ossos firmam de aviso Se nada mudar Vamos continuar no esquecimento Que bom que a gente tá conseguindo uns itens cabuloso Cara, eu acho que esses poemas de Cavazer É realmente aquilo que eu desconfiava Tá parecendo muito poemas baseados em obras exclusivas do Playstation Uma bela armadura que foi encontrada nas terras áridas de Alfheim Ela tem o mesmo esplendor do próprio reino Ah, que da hora Cinto do esplendor Muito top, né? Agora a gente tá começando a entender melhor As obras de Cavazer Vamos lá Eu acho que esses desertos aqui É mais pra gente dar uma explorada E conseguir coisas boas Legal A borda desse lado aqui A gente tá explorando tudo Pelo menos tudo que dá pra explorar Tirando as areias que impedem a gente de acessar certos lugares Ah, tenha trustingindo a gente E ih allows-nos Grong Há!!! Há!!! Grito than that Há! Gritos Ale says Vixe Vixe, é na volta Beleza, eu morro Agora o cruaço enânico Que bom No deserto aqui eu acho que tem muita coisa boa Pra gente dar uma looteada Aqui é onde a gente estava Aqui aquela hora a gente olhou direitinho Não tem nada de novo 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 Ah, aqui já não dá pra gente acessar Deixa eu ver do outro lado Será que é um baú que está lá dentro? Bom, a gente vai ter que voltar aqui depois Porque essas areias elas estão muito Estão tampando tudo, né Vai ter que vir aqui depois É isso galera, eu acho que a gente explorou tudo, né Pelo menos até essa areia dar uma acalmada, né Porque A gente não consegue não Cara, já pensou em cozinhar a carne com as suas lâminas? Não E a estragar a carne Ah, por causa da magia delas? Do sangue Ah, sim Deixa pra lá Bom Acho que é isso né galera Pelo menos por enquanto, tá Qualquer coisinha a gente volta aqui depois Isso é resíduo puro de Svart Aufheim? Me dá Vou limpar minhas ferramentas Uh, eles vão ficar lindos no meu baú de trecos Que surpresa ver você aqui, Sindri Você deve odiar a areia Ah, não tem coisa pior Mas como o Brock foi banido de Aufheim Agora eu que vou manter vocês preparados Por que o Brock foi banido de Aufheim? Ah, isso Midgard Casa do Sindri Vamos ver né Que o O Tear vai falar Sim Eu vi centelhas do velho deus da guerra nele Mas duraram pouco Não tem nada de errado em ser contra guerras Ou contra profecias Você tem razão Não dá pra saber ao certo o que os gigantes queriam dizer com aquilo Sou só eu que lembra que eles previram toda a nossa jornada até Yotunheim? Se também viram o Tear liderar exércitos no Ragnarok Eu acredito A questão é como fazer o Tear acreditar nisso É Que bom ver você de volta, jovem Venha me ajudar, por favor Ah, claro Podemos comer quando você quiser, Kratos O ensopado só fica melhor Vai jantar Tá, vou jantar já Vocês sabem o que ele tá colocando no suposto ensopado dele, né Legumes Essas porcarias Eles saem da terra Isso não tá certo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Apesar de que a gente já fez Opa Não, a gente não tem recurso Vamos lá Porque você é bondoso e mentiroso, né Como? Cuidado, cuidado Obrigado Aproveitem Aproveitem, amigos É Isso é o que veremos Pronto, uma refeição Digna de um campeão Basta Eu disse que não falaríamos mais disso Sim, é claro É Eu não quis ofender Não tô ofendido É só uma palavra Que atrapalha seu julgamento Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente O que a gente viu em Otunheim Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você Que fique seguro Seja sábio Mas... Que pense como um homem Não como uma criança E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito... Você É o Atreus Meu filho E nada mais Entendeu? Eu perdi a fome É Ignorância Foi imprudente com as minhas palavras Assim Um fato Não pode mudar Porque o Atreus É mentiroso E quase todo dia É o que recomendo Mas outro fato Eu não entendo Por que tem tanta coisa Sobre o Loki E o Campeão E o Bosque de Ferro Se não é verdade Militão O Kratos é ignorante Apesar de que você é mentiroso Posso dar o melhor conselho Que você ouviu hoje E talvez na vida toda Durma É quando todos os problemas Na sua cabeça Se resolvem sozinhos Tá Claro Dormi Maravilha Eu falo sério Eu também Sai logo daqui Vai Já saí É o que ele pegou Lá Que ele não falou O que ele não falou Lá 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 Lachie. Tá legal, né Eu acho que aqui a gente pode encerrar É uma boa hora pra gente encerrar e continuar O nosso próximo episódio É... Em breve, tá Tô bastante animado pra ver o que vai rolar Com o Atrius, é como eu falei pra vocês Assim, ó, na minha visão Minha opinião é que, tipo assim, ó O fato é que o Atrius é mentiroso Tá mentindo muito pro Kratos E o outro fato é que o Kratos é muito ignorante, véi O Kratos não quer saber de nada Só quer saber de proteger o filho dele e é isso aí E ponto final E ele acaba pensando no próprio umbigo, né, mano Ele não pode ficar fazendo só o que ele quer É bom ele dar um pouco de ouvido pro Loki Pro Atrius também Pra ver o que vai rolar, né, ele quer saber respostas Sei lá, tenta ajudar o filho dele Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, like fortalecedor Que ajuda e sempre vai ajudar No crescimento do canal, tá Muito obrigado pra quem tem acompanhado até aqui Muito obrigado pra quem tem fortalecido Não somente as séries que eu faço aqui no canal Como também se inscrevido e participado sempre aqui com a gente Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou